E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que era muito esperado por mim, mano, e é muito esperado por todos os youtubers que eu conheço, até por vocês mesmos, uma comunidade que gosta de simuladores de caminhão, que é do Grand Truck Simulator 2, mano. Ontem à noite aí eu tava mexendo no celular bem de boa, acabei entrando no Instagram da Pulsar Gamesoft, e tinha um vídeo, manos, impressionante, que me deixou de boca aberta, sinceramente. E eu falei, mano, tenho que começar a gravar esse jogo, porque esse jogo tá perto de ser lançado e vai ser muito foda. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo como esse jogo vai ser foda, tá ligado? Mas eu só queria pedir duas coisas pra vocês, na verdade, três coisas. Primeiro pra vocês se inscreverem no canal, que isso me ajuda bastante. Deixar o like aí e deixar nos comentários aí Grand Truck Simulator 2, mano, que é a palavra-chave desse vídeo. Vocês vão estar me ajudando bastante. Estamos aí com dois vídeos por dia agora no mês de março, né? Esse vídeo vai estar sendo dia 29 de fevereiro. Mas em março aí vamos estar soltando de um a dois vídeos por dia, mano. Então se inscreve no canal, deixa o like de vocês, que me ajuda bastante. Demorou? E outra. Veja o vídeo completo, mano, que eu tô na fase de monetizar o canal, tá ligado? Então vocês verem o vídeo completo, me ajuda muito. Então, bora pro conteúdo de hoje, galera. Eu vou estar colocando aqui o vídeo no tempo certo aqui, que eu vou estar analisando ele praticamente junto com vocês. Eu vou estar pulando algumas partes, porque tem algumas partes que ele fica mais enrolando um pouco, tá ligado? Mas vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, vou dar o play aqui na imagem aqui. E começa com esse caminhãozinho vermelho aqui, ele entrando aí na cena, né? E ele vai escolher ali um possível caminhão pra ele mexer ali. E você já consegue ver que tem algumas opções de caminhão, né? Porque todas essas opções aí são caminhões diferentes. Então, beleza. Ele pegou o 113 ali, 112, na verdade, se eu não me engano. E deu o drive ali, né? E tá, agora ele tá no jogo. Deu a partida no caminhão ali. Infelizmente, a gente não tem o som, porque o som tava muito ruim. Mostrando um pouco do painel do jogo. E agora ele... Deixa eu dar uma pausa no vídeo. E agora, galera, ele vai começar a parte que mais me chamou a atenção, mano. Que, no caso, é a parte dele mexendo nos faróis, mexendo na bateria, ó. Se liga, ele abriu o capô do caminhão ali. E ele vai conseguir ver, mano, o estado da bateria, ó. Clicou na bateria e vai conseguir... Olha o seguinte, galera. Olha o... Nossa, cara, você é louco. Muita opção de bateria pra você comprar. E a bateria, pelo jeito, moura, mano. Bateria moura, né, no jogo aí. Não sei se é patrocínio ou se ele só colocou esse nome mesmo. Porque aqui no Brasil tem moura, né. Agora, se lá no país dele não tem, talvez ele colocou sem ser a intenção, mano. Mas olha só, ele consegue arrumar o farol. Mudar a cor do farol. Cê é louco, mano. Passando um pouquinho mais pra frente aqui, a gente consegue ver a questão dos pneus, ó. Se liga, ele clicou no pneu, ele consegue ver a vida útil do pneu dele. E também consegue entrar numa loja, mano. Olha lá. Tire Bain, que no caso seria a compra de pneu, alguma coisa assim, mano. Ele mostrou ali a loja de pneus e tal. Deixei vocês vendo um pouquinho. E, mano, ele vai comprar um acessório pra roda agora. No caso, uma roda Alco Speedline, se eu não me engano. Ó, ali mostra o original, ó. Tem uma Speedline ali, Speedline mais Bipo, né. Que no caso é... O que pra gente aqui seria a Carlota do caminhão, né. Aquele negocinho que fica rodando parecendo uma estrelinha lá. E se liga o que ele vai fazer agora, mano. Olha lá. Ele tá literalmente murchando os pneus do caminhão, mano. Assim, você consegue murchar o pneu do caminhão. Sinceramente, eu acho que esse jogo vai ser o melhor jogo de caminhão. Que vai lançar esse ano de 2020. Esperamos que ele lance em 2020. Porque se ele lançar em 2020, vai ter muita novidade foda. Vai ter conteúdo o dia inteiro aqui no canal sobre esse jogo, mano. Não só nesse canal, como nos canais parceiros. Mas eu não posso falar agora, porque vai ser uma novidade. Então, só vamos torcer pra esse jogo lançar ainda esse ano, tá ligado? Vou já pausar o vídeo aqui, porque agora ele já não mexe mais em tanta coisa. Ele só tá mexendo ali no motor. Vai mostrar as opções de motor que tem e tal. Mas, do mais, é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo e deixar a imagem rolando pra vocês aí. A princípio, galera, o jogo já tá muito perto de ser lançado. Sim, tá muito perto de ser lançado. Por quê? Já tem opção de oficina. Já tem as estradas. Já tem as cargas. Já tem os caminhão. Tipo, falta só ele colocar ali, como vocês podem ver, as opções dos botões. Como vocês podem ver, os botões ainda não tem um ícone certo, digamos assim. Então, eu creio que falta mais essa parte aí, a parte do sistema multiplayer. Então, eu creio que a gente vai jogar esse jogo esse ano. Galera, seguinte. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu quero agradecer a todos por terem assistido até aqui, mano. De coração mesmo. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like de vocês. E comentar aí, Grand Trek Simulator 2, nos comentários do vídeo. Que isso me ajuda muito. É nóis. Valeu. Falou. E fui.